Relaciona o coronavírus, nebeça e preocupação mundial, também se dá o que há em morro, o que há conto morrer o perigo, mas a presidente da República, há o que há pedido de extensão do estado de emergência da rua para o Parlamento Nacional, o que há autorização, o que renova o estado de emergência para o fulano e da TAN. Também morrer o Covid-19, se lá o Nafatin e o mundo tomar no Timor-Leste, Iahela Risco Nyalaran, Basá, Número Positivo e a Nação Vizino, República Indonésia, Continua Saemakás. Não foi intuito o procedimento legal roto, no Tui-Rkbit, nebea Constituição RTL, e foi a presidente da República, há o decreto ao SEIK, a tornova o estado de emergência, há o hoje em 28 de maio de 2020, e a zero horas, no Seira Mata, Minutida, Móloc Meia Noite e Aloron, 26 de junho de 2020. Lá, hoje, rolaram com a mão, mas que há o renova o estado de emergência da lei da TAN. Mas bem, está precisando de uma medida de ser a Né, a Tui Vita mora com o Covid-19, estamos da lei da TAN, não há uma casa de o TAN e o Timor-Leste. Tô, ponto, e da Né Bê, e tabela lá com o controle, não lá com, e tem que reconhecer o voto, mas que tem que ser a Marceira. Salva o povo na vida, mas que Ita Routo, a Caraca, direito para a vida, a mamar-se e a lista de direitos, que os Ita Né Constituição. Enquanto Ita se dá o corretivo, o encerra lá com o coronavírus, foi o Né, e o mundo, que a cientista, que se descobre a vacina, a torre a ser a humanidade, que se mora com o Covid-19, Ita Routoto, seja só o risco, que Ita não mora, nem não mate. Chefe Estado reconhece, Estado de emergência durante Fulandrua-Liubá, foi impacto macaz na atividade da economia rai-laram, tamo a população Routo tem que relá-lhe uma, onde prevê-ne-an o cissur do Covid-19. Chefe Estado moça até tem, mas que apoio no governo promete, ato for subsídio para a população e a território toma, inclui a empresa privada da Sira, mas bem, to o hinlóron se dá o que ele realiza, tamo o governo se hala o rela ajustamento badados. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Xiemen.